Avento número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação às atas da 39ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021, da 40ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizada no dia 1º de outubro de 2021, a leitura das atas está dispensada conforme o parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa 123 de 2020, em votação às atas. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Presidente, uma reclamação. Pois não. Eu vou ler a reclamação. Senhora Presidenta, formulo a presente reclamação com suporte no regimento interno desta Casa, especialmente nos artigos 41, inciso 2, 83, 117, 192, 129, e no acordo de procedimento dessa comissão no artigo 10. Na última reunião desta comissão, no dia 28 de setembro, foi pautado o projeto de decreto legislativo 53 de 2019, para o qual eu estava designado como relator. Assim que anunciado, solicitei à presidência que o referido projeto fosse retirado de ofício, para que eu pudesse atender a uma demanda de uma outra comissão desta Casa, Comissão de Externa de Acompanhamento de Queimadas e Biomas Brasileiros. Primeiramente, pontuo que esse tipo de solicitação ocorre com muita frequência no âmbito das CEMADES, ou no âmbito das demais comissões, ou mesmo no âmbito do plenário da Casa. Deputado Evair. Nesse sentido, o pedido costuma ser atendido não apenas por deferência da presidência à dedicação do relator, mas também por respeito à sua prerrogativa e pelo esforço na aprovação da melhor proposta pela comissão. No entanto, apesar dessa prática constitucionária e republicana, a solicitação foi negada, em flagrante violência à exonomia entre os membros desta comissão. Não bastasse isso, a negativa foi seguida de uma série de atos, sem qualquer lastro regimental. O primeiro equívoco regimental ocorreu quando, ao argumento de que a retirada de pauta de ofício já havia sido concedido anteriormente. Além disso, além de ter sido concedida apenas uma vez, não há no regimento interno ou no acordo de procedimentos dessa comissão qualquer limite para a retirada de projetos, quando solicitada por relator presente na reunião ou quando concedida de ofício. Não bastasse isso, a presidência, ao negar a retirada de ofício, submeteu à votação do plenário da comissão requerimento inexistente, combinando-se os arquivos 83, 117 e 192 do regimento interno. O requerimento de retirada de pauta deve ser escrito, apresentado antes de anunciada a matéria, a que se refere, e deve ter sua votação precedida de encaminhamento e de orientação de bancadas. Ora, o requerimento, então, votado, errônea e fraudulentamente, atribuído a mim, nunca existiu documentalmente. Não foi formalizado em termos, não foi apresentado no momento regimental adequado, tampouco foi precedido encaminhamento ou orientação. Ao anunciar que o referido requerimento antirregimental inexistente fora rejeitado, nova violação regimental foi perpetrada. Ao se designar novo relator, foi submetido ao voto um parecer que, além de não ter sido lançado com o parecer no sistema, não atendeu as formalidades regimentais exigidas pelo artigo 129 do regimento. Segundo esse dispositivo, um parecer deve necessariamente ser organizado em relatório, parecer e voto, o que não se pôde verificar no parecer submetido a voto, e, enfim, aprovado por essa comissão. Assim, senhora presidente, a votação do PDL 53-2019, na forma como foi conduzida, violou dois pilares centrais para o funcionamento de um colegiado. O pilar político, fundado na isonomia e no respeito às prerrogativas singulares dos deputados e dos relatores. E dois, o pilar regimental, que regula o devido processo legislativo, abrangendo também as formalidades necessárias à votação dos requerimentos dos pareceres. Nesse sentido, essa reclamação vem para reivindicar a anulação da votação do PDL, do parecer do PDL 53-2019 e do antecedente requerimento de retirada de pauta. Isso para que possamos resgatar as boas práticas do convívio entre nós, pares de um mesmo colegiado, e para que recuperemos a situação fática imediatamente anterior a estas duas deliberações. Alternativamente, solicito que esta reclamação seja reproduzida em sua entereza, nas notas taquigráficas e na ata da presente reunião. Esse triste episódio precisa ser registrado para que nunca seja repetido e nunca volte a macular as práticas democráticas que sempre nortearam os trabalhos dessa comissão. Esta é a reclamação, presidente, sala das comissões, 5 de outubro de 2021. Deputado Newton, obrigado por trazer aqui a sua reclamação. Foi esse nome que o senhor deu, não é? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse projeto foi designado dia 5 de dezembro de 2019. A gente já está quase completando dois anos que ele foi designado para o senhor. Então, se no dia da última audiência, final de setembro, o senhor ainda não tinha um relatório final, a gente cria um problema de outros dois pilares. O senhor citou um pilar do regimento, o qual eu respondo para o senhor, que não há nada no regimento que verse sobre retiradas de pauta. E o senhor falou do outro pilar político. Eu cito para o senhor outros dois pilares, os quais eu utilizo para poder versar essa presidência e fazer todas as minhas atividades e pautar as minhas decisões, que é o princípio da eficiência e a supremacia do interesse público. Esses são os dois principais pilares pelo qual eu sou pautada. Além disso, o voto em separado estava no sistema desde o dia 21 de nove. Esse projeto tinha sido pautado dia 21 de nove, retirado de pauta seu pedido, e já estava no sistema, o voto em separado, no dia 21 de nove. Então, na semana seguinte, dia 28 de nove, quando nós repautamos o projeto, e o senhor pediu pela segunda vez para retirar de pauta, eu coloquei em votação, e não foi uma decisão monocrática minha, eu coloquei em votação, e naquele momento o senhor renunciou ao pedido. O que o senhor poderia ter feito? O senhor poderia, por exemplo, ter pedido vista. O projeto ainda caberia vista. Então, o senhor renunciou ao pedido, saiu da reunião, e aí eu coloquei em votação o voto em separado, que já estava no sistema desde o dia 21. Então, o senhor renunciou à relatoria, e a relatoria já existia, um voto em separado já no sistema, há sete dias. E não fui eu que decidi votar isso. Foi o senhor que renunciou, foi todos os membros que votaram para que o voto em separado fosse verificado, e existiu o pedido de vista, que aí sim está no regimento, não a retirada de pauta, mas o pedido de vista, que o senhor renunciou também. Então, infelizmente, o seu pedido está indeferido, e o projeto 5.3 de 2019 segue para apreciação. Informa que o expediente encontra-se à disposição... Só uma coisa. Pois não? É, evidentemente que eu vou recorrer. Fica à vontade. Mas acho que fica muito bem claro. Nós temos projetos aqui na casa que estão caminhando na comissão, que às vezes fazem 15, 20 anos. A forma como a presidente trata os membros dessa comissão, eu estou fazendo parte, é esse tipo de discurso. Então, ela taxa a gente de ineficiente. Então, para ver como não entende como é que se trabalha a consertação política. A outra é que esse PDL foi o primeiro pedido, o primeiro pedido do relator para consertar o documento, que é uma prática tão comum aqui, o diálogo nessa casa. É uma casa do diálogo. Outros tantos projetos nessa legislatura, nesta comissão, tiveram mais de um pedido e foi aceito para retirar de pauta. Então, que fique registrado, que eu vou dar sequência. Eu só cometi um erro na reunião passada. Eu cometi um erro grave de, naquele momento, ter falado, então passe para outro. Foi o erro que eu cometi. E, em cima desse erro, está tentando, aprovou depois uma retirada de pauta de um requerimento que não existia. e votou o requerimento de retirada de pauta. Ato contínuo. Com todos os colegas parlamentares aqui assistindo. E depois se votou o relatório alternativo. Então, que fique registrado, que eu vou dar sequência no encaminhamento. A secretaria poderia, e eu queria fazer um pedido aqui, da secretaria, inclusive, presidente, fazer um levantamento dos projetos que foram retirados de pauta neste ano, a pedido do relator, e quantas vezes foram feitos. Só para que essa justificativa que foi dado, que a senhora, inclusive, argumentou na reunião passada, de que não poderia mais ser retirado de pauta pelo relator. Isso foi instruído. E ato contínuo, então, eu cometi o erro de ter falado, então nomeia outro relator. Ato contínuo. Eu digo aqui, cometi o erro político. Cometi o erro político de ter feito isso aí. Mas isso, baseado numa irritação da forma como foi encaminhado. Porque já tínhamos superado, inclusive, o item da pauta. tanto é que, se não me engano, era o número do item 3. E que depois, várias vezes, a presidenta cobrando, eu falei, ainda não chegou aqui o relatório, não chegou o relatório. Aí me chega um pedido para retirar de pauta para negociar. E eu avisei. Avisei. E aí foi seguindo a pauta. Lá no final, depois, vamos voltar para o item, e aí voltou para o item. Então, só para registrar, que eu vou dar sequência, eu vou dar sequência na reclamação, admitindo o meu erro político em cima da reação da presidência de ter insistido na pauta, de ter falado de forma irritada, coloque, e peço desculpa pela irritação de falar que estou no meio a outro. Isso eu peço desculpa porque foi um erro político que adotei naquele momento. Obrigado. Bom, vamos lá. Só para deixar uma coisa clara, deputado Newton Tato. O senhor colocou palavras na minha boca dizendo que eu taxei o senhor de ineficiente. Eu não disse isso, eu disse que eu me pauta pelo princípio da eficiência, isso é diferente, do interesse público, supremacia do interesse público. Segundo ponto, não fui eu que estava presidindo a sessão naquele momento, então, sequer o senhor pode me culpar disso. E também não estou transferindo a responsabilidade, não, mas não era eu quem estava presidindo a sessão. Então, talvez, o senhor esteja colocando, sim, palavras na minha boca e mais que isso, colocando atitudes na minha pessoa que não viu o que fiz. Apesar de eu ter votado para tirar assim, para que fosse votado, seja o seu projeto, fosse outro. O que eu acho só é o seguinte, se o projeto já estava lá há bastante tempo, se a sua relatoria já estava na sua mão desde dezembro de 2019 e se o senhor ainda não tinha um relatório final pronto, sinto muito, eu acho que a gente tem que votar. Essa casa aqui não tem que olhar para o princípio da política. política, o pilar da política, da relacionamento entre os políticos e da igualdade entre um e outro. Eu acho que isso, sim, tem que ser olhado com o máximo respeito. Só que quem está aqui, deputado Newton Tato, nós somos servidores públicos e eu acho que está faltando a gente lembrar disso. O nosso patrão é o povo brasileiro. Então, a gente pode estar no mesmo... A gente vai dar discurso moralista para essa casa. Não é discurso moralista. O senhor falou e eu tenho o direito de responder. Moralista, vai dizer que você trabalha mais do que eu. Para de fazer esse discurso moralista. que você está me colocando na minha boca. Eu estou dizendo que o senhor está com uma relatoria na sua mão desde dezembro de 2019 e não entrega. E por que o relatório não estava pronto? O senhor tem que saber, não eu. Por que o seu relatório não estava pronto? Se eu estou com o relatório e ele não está pronto ainda, é porque tem muitos interesses, muita gente conversando. É assim? Não é assim que acontece com os relatórios? É assim que acontece, só que existe um voto em separado e a gente colocou o voto separado em votação. Agora, tem um outro detalhe. Existe o princípio da democracia que é a vontade da maioria que o senhor nunca respeita nessa comissão. O senhor está sempre questionando porque a minoria perde e o senhor fica chateado porque a minoria perdeu. Faça o seguinte, deputado Niu Contato, no ano que vem... Só fico chateado quando não obedece o regimento e o regimento garante. Eu já falei para o senhor que no regimento não há nada que verse sobre o segundo pedido de retirada de... O senhor leve adiante e eu tenho certeza absoluta que o senhor vai perder. Agora, tem um detalhe. O senhor colocando palavras na minha boca aqui, eu estou aqui para trabalhar pelo princípio da democracia que é a vontade da maioria. E o senhor não respeita a vontade da maioria. Não respeita, não está respeitando e duvido que volte a respeitar. Mas isso é um problema entre mim e o senhor que a gente pode conversar fora do microfone. mais uma coisa que eu avisei na sessão retrasada e na passada. Aqueles pedidos, aqueles relatórios que não foram entregues, até sexta-feira eu vou designar novo relator. Porque hoje nós temos três coisas na pauta, porque não tem relatoria entregue. E tem relatórios que foram distribuídos em 2019. Se em 2019 até hoje o relatório não conseguiu estar pronto, me desculpe, mas existem outros membros aqui dessa comissão que são novos membros da comissão e que têm direito de pegar a relatoria. Então até sexta-feira aqueles relatórios que não forem entregues serão redistribuídos. Informe que o expediente encontra-se à disposição dos interessados na mesa e na página da comissão na internet. Vou retirar de ofício o projeto de lei complementar 307, item 1 da pauta, pedido da relatora, Bia Cavaça, pela primeira vez, ela faz o pedido de retirada de pauta e os projetos de lei 186 de 2021 e 8407 de 2017, itens 2 e 4 da pauta. Retiro de ofício. senhora presidente, boa tarde a todos. Esse 186 barra 2021, nós teríamos que entrar em contato com o autor do projeto, porque ele trata sobre sinalização náutica e controle ao auxílio de navegação e embarcações motorizadas. E já existe legislação para isso. Então, quando chegou aqui a CIMADES esse projeto, os representantes da Marinha do Brasil já trouxeram o projeto que já existe pronto, já existe a lei, já existe a regulamentação, então ele perde todo o efeito aqui de nós termos todo esse trâmite aqui na casa, ter uma nova discussão de algo que já está decidido. Então, foi por isso que foi pedido a retirada de pauta devido a esse pedido da própria Marinha do Brasil. Na verdade, eu te retirei de ofício, nem foi a ser o pedido, porque a Marinha mostrou para a gente que já existe uma legislação e não tem sentido a gente ficar relegislando sobre algo que já existe. Presidente, pois não, Isabel? Não, é que foi comentado que não tinha relatório pronto, mas eu queria relatar que tem o PL Projeto de Lei 5010 de 2013, que está apresentado o relatório desde o dia 12 de abril, não foi pautado ainda, o PDL 348 de 2019, que também foi apresentado o relatório pelo deputado Fred Costa em abril e que também não foi relatado. Relatado ou entregue? Desculpa, eu não entendi. Já foi relatado, já foi entregue, mas não foi pautado ainda. E o Projeto de Lei 6054, que está há dois anos também com o relatório pronto. Então, nós temos matéria para... Não, só uma coisa, o seu projeto, ele foi para pauta várias vezes, só que ele foi retirado de pauta pela maioria do plenário. Então, essa presidência não tem culpa sobre a não aprovação do projeto que você está falando. Não, é que você disse que não foi pautado, não é verdade. Existe... Ele foi pautado, ele foi pautado e foi retirado de pauta pela vontade da maioria. Mas, nas últimas reuniões não foram pautados. Não foram pautados porque tem uma audiência pública designada. O deputado Ricardo Isar citou três projetos aí que tem relatório pronto e não está pautado. Tem três projetos, presidente. Dois nunca foram pautados. Um já foi pautado e foi retirado de pauta várias vezes e tem uma audiência pública para acontecer. O do Fred, deixa eu dar uma olhada um pouco. É o 348 de 2019, PDL. É um PDL. É que nós estamos dando preferência para PLs. Mas todos os PDLs estão sendo pautados pouco a pouco. E tem o PL 5010 de 2013. O meu da reclamação também é um PDL. se não tem PL, vamos para o PDL. Ok. O seu projeto do Fred, que é a sua relatoria, eu vou pautar na próxima reunião. E o outro, da animal, não é coisa, entre aspas, tem uma audiência pública já para o dia 15 de outubro. A sobre a mesa é a seguinte lista de inversão de pauta. Item 6, PL 2011 de 2019 do deputado Paulo Bengston, submeta a vota em inversão de pauta. Os senhores deputados... Presidente. Presidente. Quem está me chamando? Oi, Agostinho. É, Rodrigo. Pois não. Presidente, de comum acordo com o deputado Paulo Bengston, nós estamos avaliando a melhor redação para esse texto, para esse projeto do deputado Pinheirinho. É uma matéria muito relevante, o projeto de lei 2001-2019. Ele trata da regularização fundiária das unidades de conservação no Brasil, ter consequências muito graves dependendo do texto que for aprovado. Nós estamos buscando um diálogo, inclusive, com o Ministério do Meio Ambiente para encontrar a melhor redação. Então, como relator da matéria, o relatório já está pronto, já está entregue, mas eu solicito que a gente possa adiar por mais uma semana, que a gente possa retirar de pauta, para buscar o acordo no texto e aprovar uma lei que realmente funcione, que tenha grande valia para todo o Brasil. Então, como relator da matéria, eu peço a retirada de pauta. Bom, esse projeto, ele nunca foi solicitado para retirar de pauta. Tem dois projetos apensados, inclusive, o 3903 de 2019 e o 717 de 2021. Para retirar de pauta, teria que, primeiro, inverter a pauta. Todos concordam em inverter a pauta? Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada em versão de pauta. Item 6, então, que a gente está discutindo agora. Retiro de pauta pedido do relator, pode ser? Ok. Só para vocês saberem, já tem o... Já foi lido o parecer. O deputado Rodrigo Gostinho pediu vista. Ah, foi o Paulo Bengston? Ah, foi o Paulo Bengston? É, porque tem um voto em separado. Está ok. Então, o voto em separado, parada do Zé Medeiros. Eu peço que vocês, então, vocês três conversem para a gente poder colocar em votação na próxima semana, se possível. Obrigado, presidente. Só que tem requerimento do resultado de adiante de votação. Obrigada, eu, Paulo. O Nelson Barbudo tem que ler a complementação de voto primeiro. O Nelson Barbudo está online porque existe uma complementação de voto, mas também encontra-se sobre a mesa pedido de votação nominal do requerimento do requerimento de votação. É a votação nominal sobre esse projeto? Eu dou de ofício, não precisa a gente votar o do Newton Tato, não. Estou online sim, presidente. Ah, aqui você colocou o contrário, tá. Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente poder colocar o adiamento de sessão, eu primeiro preciso que o Nelson Barbudo leia o complemento de voto e aí, só para vocês saberem, exige sobre a mesa um pedido de adiamento por cinco sessões desse projeto. O projeto é o projeto número 1487-2019 do deputado Newton Tato que insere o dispositivo na lei 5197 de 3 de janeiro de 1967 para proibir a criação de pássaros em gaiola e viveiros. Concedo a palavra ao relator do projeto do deputado Nelson Barbudo para proferir o parecer com a leitura de complementação de voto. O deputado Nelson Barbudo com a palavra. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos os colegas que estão aí e os que estão online também. Está me ouvindo aí, presidente? Estou sim. Tá. Senhora presidente, esse projeto estava para ser votado a semana passada e eu aceito um acordo entre os membros onde a gente fez um complemento do voto. Nós fizemos um complemento do voto, né? E aí eu peço que esse projeto seja votado hoje. A senhora quer que eu leia o complemento, senhora presidente? Sim, por favor. Então, conforme sugestão dos membros da comissão acatada por este relator, ficou definido que faz-se necessário acrescentar o parágrafo segundo no artigo 10A no substitutivo anteriormente apresentado. Parágrafo terceiro, para fins de conservação das espécies nativas constantes da lista federal das espécies ameaçadas de extinção, ficam os órgãos ambientais autorizados a requisitar por ano 20% das espécies nascidos e registrados anualmente em criadouros e empreendimentos autorizados e ou licenciado para a composição de programas oficiais de reintrodução de espécies nativas. Passe ao exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 1487 de 2019 e do substitutivo aprovado na CDEIC na forma do substitutivo em anexo. Então, esse é o acordo que nós fizemos na sessão passada, senhora presidente, acrescentando o parágrafo terceiro que foi acordado entre os membros para que a gente vote hoje e seja aprovado o SPR. Era isso, senhora presidente. Ok, agora encontra-se sobre a mesa um requerimento de adiamento de votação por cinco sessões de autoria do deputado Newton Tato, com a palavra, para encaminhar a favor. Presidente, caros colegas parlamentares, evidentemente que quando elaborei este projeto a pedido de várias organizações da sociedade civil que atuam em defesa dos animais e, em especial, daqueles que têm o entendimento de que os pássaros precisam ficar livres, ter asa para voar, do entendimento de que os animais não são coisas, não são mercadorias, não serve, não deve ser objeto para acúmulo de dinheiro, de recursos, de capital para alguns criadores, do entendimento de que milhões de aves por ano são mortas, filhotes são mortos, na captura no meio da mata para fomentar o tráfico internacional de animais. Muito pouco, percentual, muito pouco desses animais capturados consegue sobreviver e ter vida no final, no destino final. E que só há uma forma de a gente acabar com essa mortandade de pássaros, de a gente proibir a comercialização, de não ser uma atividade econômica onde as pessoas possam ganhar dinheiro com a má qualidade de vida de outra espécie, de tratar as outras espécies, em especial, estou falando aqui dos silvestres, como coisa, como algo que pode ser comercializado. a humanidade tem adquirido uma consciência muito importante do quanto nós devemos respeitar as outras formas de vida. E que as outras formas de vida só vai ter qualidade de vida, só vai ter vida se a gente mudar a nossa relação, a nossa espécie mudar a relação que a gente tem com os outros animais. Essa casa tem dado o exemplo nos últimos anos de debater com mais profundidade dos direitos dos animais. E tem avançado. Não sei por que cargas d'água, neste ano especificamente, está mais difícil avançar as pautas que considerem os animais como algo que tem sensibilidade, que sente dor também. Por isso, que o que eu gostaria de pedir, entendeu, para prorrogar a votação disso aqui, para a gente poder rever esse relatório e manter a origem, o sentido original desse projeto que é o respeito aos animais para que os pássaros possam continuar voando. E assim, quem sabe um dia, a gente não ter mais pássaro preso em gaiola. A presidência convoca os senhores deputados, as senhoras deputadas que tomem... Senhora Presidente, eu quero fazer o senhor presidente. Desculpa, Nelson, fala. É que eu não vi nenhuma inscrição? Pode falar. Tá. Eu quero lembrar o novo colega que esse ano está mais difícil passar essas pautas aí porque não tem um comunista na presidência. E quero parabenizar a senhora, senhora presidente, porque a senhora está fazendo desmanchar o que os comunistas que tiveram sentado aí no passado fizeram. Eu quero lembrar as pessoas que são contra esse projeto e dizer o seguinte, sabe por que que existe vaca hoje, senhora presidente? Sabe por que que existe boi? Sabe por que que existe frango para se comer? É porque está na mão da iniciativa privada e não está na mão do Estado como esse pessoal gosta. A baleia, senhora presidente, eles acham que o Estado preserva a baleia? A baleia está acabando, senhora presidente, que o Estado não foi feito para preservar e nem tomar conta de nada. A iniciativa privada, ela conduz, ela aumenta, ela povoa e essa ideia que nós tivemos de lançar 20% do que é produzido pelos criadores de pássaros, ela vai aumentar o número de animais na natureza. Outra coisa, senhora presidente, da captura que estão falando aí na natureza, ela já é proibida por lei. O nosso projeto, ele não libera ninguém para pegar pássaro e ninguém para pegar animal na natureza, não. Nós sabemos do que tem que ser feito, nós sabemos do respeito que tem que haver com os animais silvestres. Acontece que o Estado sendo o guardião da natureza, não vai acontecer, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada, porque nós temos centenas de exemplos de onde o Estado coloca a mão, a coisa fica pior, só aumenta os funcionários e ninguém toma conta de nada. Agora, a iniciativa privada responsável, ela cuida sim, ela cria com zelo, com esmero, com todas as regras sanitárias e ainda nós poderemos devolver para o meio ambiente, o excedente das crias, das crias. Então, o nosso projeto, ele vai ser aprovado pelo seguinte, o mundo inteiro, no mundo inteiro, tem a criação de animais. Só no Brasil que a esquerda acha que tem que ter diferença. Por exemplo, na Venezuela não tem, sabe por quê? Porque eles comeram os cachorros, senhora presidente. na Venezuela não tem porque eles não produzem as vacas, eles não, eles não, eles, eles, eles destroem tudo em nome do Estado e aí não sobra nem cachorro para comer. Por exemplo, no Brasil, os criadores de cães, de gatos, todos têm a sua, a sua criação regulamentada e assim é com os pássaros de gaiola, assim é com os animais silvestres que têm a liberação do Ibama. E nós vamos com isso melhorar o repovoamento nos lugares que já foram extintos onde o Estado não conseguiu conter a caça abusiva. Eles nunca vão conseguir, o Estado não é onipresente e, portanto, os criadores de boa fé que criarem os animais silvestres e devolver 20% para a natureza é o contrário do que eles falam, nós estamos ajudando a repovoar. É isso mais ou menos o que a gente pensa e no Brasil não pode ser diferente. América Latina inteira, Estados Unidos, Europa, é tudo, tudo tem criação de animais. Agora, no Brasil, a esquerda tem que ser diferente. Portanto, eu peço, senhora presidente, que a gente faça a abertura da votação e votemos hoje sem adiação, porque nós já discutimos, a sessão passada era para ser votada, eu fui companheiro, eu fui democrático, pediram para a gente fazer essa mudança na lei, nós adiamos uma semana, aceitamos e, portanto, eu peço a vossa excelência que coloque esse projeto em votação nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas já encaminharam. É para orientar? Para orientar. Orientar, pois não. Para orientar pelo progressista, eu queria deixar claro que eu não sou comunista, não sou de esquerda, sou um progressista que acredita no capitalismo humanista. com um olhar para o próximo que acredita no desenvolvimento com responsabilidade. Eu não citei teu nome, não, viu? Se a carapuça serviu, ô, meu irmão, eu não falei você, por que você está? A carapuça serviu, eu não falei nada, Isar. Eu não falei o seu nome, Isar. Eu só estou fazendo orientação, presidente, meu tempo, por favor. Seu tempo está garantindo. por acreditar num desenvolvimento humanista, sustentável, acreditar que o desenvolvimento acontece sempre com respeito ao próximo, independente de raça, de cor, de credo e de espécie, o progressista orienta sim ao adiamento da votação. Vamos só fazer o seguinte, vamos abrir a votação nominal. Vamos fazer uma coisa, como eu estou dando o nominal de ofício, eu vou colocar a votação nominal e aí vocês fazem a orientação durante a votação. Está bem? A presidência convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Aqueles que aprovam o adiamento de cinco sessões votem sim, aqueles que querem que seja votado hoje votem não. Pois não, orientação de voto. Presidente, está pelo Partido dos Trabalhadores. Pelo PT, pois não. Deputado Merlon e Solano. Esse, senhora, presidente, é um caso típico em que o substitutivo rompe totalmente com o espírito do PL apresentado pelo deputado Newton Tato e visa a proibição da criação de animais e pássaros em cativeiro e a captura e também a comercialização. O substitutivo legaliza essas práticas. Então, há uma situação difícil embora me pareça difícil o entendimento acho razoável que o deputado Newton Tato tenha essas cinco sessões para tentar um diálogo com o relator deputado Nelson Barbudo e quem sabe estabeleçamos uma ponte entre o PL na sua forma original e a proposta do relator. Então, o PT orienta sim pelo adiamento e por cinco sessões. Presidente, PDT? Pois não. PSB? Senhora Presidente, o PDT vota sim, nós precisamos de alguns dias para equilibrar esse projeto, não ficou bacana, não ficou bom, de modo que nós precisamos de mais tempo para fazer essa recuperação do PL inicial. Por isso, o PDT vota sim, senhora Presidente. PSB, senhora Presidente? Pois não, PSB? Presidente, PSB vota sim ao adiamento do projeto com cinco sessões, porque entende que pensar no desenvolvimento, pensar no meio ambiente, nos seres que o compõem, não é uma questão de ideologia, não é uma questão de ser de esquerda, de direita, ou de ser comunista e capitalista. Existem comunistas e liberais, capitalistas, que defendem, porque isso é o único caminho que existe para a humanidade, ou seja, esse é o caminho da inteligência, você pregar a destruição, o que está acontecendo no Brasil hoje, em que em tese nós temos um governo liberal e que as pessoas estão comendo o osso, estão passando fome, comprando carcaça de frango, então assim, acreditamos que é preciso botar o meio ambiente de volta na mesa, particularmente nessa comissão. mais alguém queira orientar? Não. Não. Apenas. Apenas. Existe. Apenas. 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 E as místas. Apenas. Apenas. Obrigado. 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 Senhora Presidente. Pois não. Já que está um silêncio, parecendo uma floresta adormecida, a senhora me permite fazer uma pergunta para o Ricardo Isar? Permitir, eu permito. Eu só não sei se ele vai te responder. Não, ele é meu amigo, senhora Presidente. Ô, Ricardo, eu gostaria que você me respondesse uma coisa, uma pergunta. Desculpa, Nelson. Desculpa. Eu não ouvi. No começo eu estava numa ligação. Não, eu queria que você me respondesse uma pergunta e a Presidente permitiu eu fazer. Você me responde? Respondo. Se no mundo inteiro é permitido a criação, será que é só vocês que estão certos proibir no Brasil ou o mundo inteiro está errado? Porque eu conheço, o mundo inteiro permite a criação de animais de espantariformes em gaiola. O mundo, o mundo inteiro. Vocês têm proibido o Brasil. Será que é só a gente que está certo e o mundo inteiro está errado? Obrigado, responde por mim. Posso responder, Presidente? Posso responder, Presidente? Pode, pode sim. Na verdade, Nelson, no mundo inteiro, quando você fala isso, é referente ao criador conservacionista, aquele que conserva as espécies ameaçadas de extinção. Para comércio, não são todos os países que são legalizados como o Brasil, não. Aqui a gente comercializa diversas espécies da lista PET que não estão ameaçadas de extinção. Mas, devido ao comércio, um dia vão chegar a estar ameaçadas de extinção. Qual o país do mundo que você conhece que é proibido ter um pássaro na gaiola? Eu quero ir lá visitar, porque eu não conheço até hoje. Há diversos países da Europa. Eu vou passar a relação para você. Eu vou fazer um levantamento e mando no teu gabinete. Tá bom, obrigado. Já estou satisfeito. Um abraço. Obrigado. Aproveitar, Nelson, te dar uma informação que foi aprovado um projeto na comunidade europeia que pássaro em gaiola, só as gaiolas que permitem o movimento natural de voado, o pássaro. Beleza, beleza. Obrigado. Obrigado. Bom, tem um deputado que disse que ia querer votar, mas não está conseguindo, o Stefano. Então, vamos encerrar a votação. Coloca, por favor, ali no encerramento da votação. Sim, 7, não, 10. Foi rejeitado o requerimento de adiamento. Em votação, o parecer de complementação de voto do relator Nelson Barbuda. Alguém que queira encaminhar a matéria? Os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam o parecer do Nelson Barbuda. Para orientar, presidente. Orientação de bancada, ok. Um minuto. O PT orienta ao contrário o relatório do deputado Nelson Barbuda, porque ele deturpa a ideia original de respeito à vida dos animais e dos pássaros. O relatório regulamenta a atividade de comercialização, de produção, comercialização, captura, que leva à morte, inclusive, milhões de pássaros no tráfico internacional. O relatório dele, na verdade, contribui para a manutenção desse tráfico de animais e não contribui em nada daquilo que a própria sociedade brasileira vem evoluindo, na mesma forma, no mundo todo, de respeito à vida das outras espécies. Por isso, o PT encaminha contra e não ao relatório do deputado Nelson Barbuda. Isaac, quer orientar também? Eu quero orientar. Pois não, está com a palavra. Para orientar o voto do relator do deputado Nelson, o Partido Progressista orienta não e sugere ao deputado Newton Tato que faça a retirada do projeto, porque o projeto vai ficar distorcido e vai ser um incentivo ao tráfico de animais silvestres. Um título que o Brasil já possui como sendo um dos principais países responsáveis pelo tráfico de animais silvestres e que, provavelmente, com essa legalização da criação, vai aumentar. Por isso, o Progressista orienta não ao relatório e sugere ao autor do projeto que retire o projeto de tramitação. Leônidas, quer orientar? Seu microfone está desligado, Leônidas. Agora sim. Senhora Presidente, como eu falei anteriormente, o PDT vota contra este projeto, não ficou bom, muito ruim. E pássaros, no nosso entender, eles têm que ficar livres, voando na natureza. Essa é a nossa opinião, por isso nós votamos não. PSB, para orientar, senhora Presidente. Quem que é do PSB? Oi, pois não, Samirão. Pois não, pode orientar. PSB orienta não a essa versão do projeto, originalmente apresentado pelo deputado Newton Tato, que teve esse objetivo completamente desvirtuado. E fazemos isso por acreditar que o Brasil, de um modo geral, o Congresso Nacional e essa comissão agem no sentido contrário do que essa comissão tem a vocação, que é pautar projetos que promovam o meio ambiente, a proteção, o desenvolvimento sustentável. Eu lamento essa ideologização artificial e absurda do debate em torno de um projeto como esse, que originalmente tinha um caráter tão positivo. Senhora Presidente, o PSB orienta não ao relatório. Mais alguém que queira orientar? Essa presidência convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico de ofício. Aqueles que aprovam o parecer do deputado Nelson Barbudo, votem sim. Aqueles que reprovem, votem não. Agradeço a todos os senhores. Obrigada. 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 O Mike Gerson, aí eu não sei, o Aranhe, o Aranhe, deve ser isso, líder e presidente da cooperativa Chavante, Jocélio Leite Paulino, porta-voz da Frente dos Agricultores Indígenas, Iris Naide de Souza Silva, presidente do Sodiur, Felisberto de Souza Kupudunepa Filho, presidente do Copaíbra, Elânia Aparecida Zozoi Kairossi, presidente da Coofinama e José Lucas Lemos Duarte, presidente da CIRM. Está lido aqui, presidente. Perfeito, Paulo. A equipe já notou aqui para poder colocar. Entrego a mesa aqui para poder, porque não tem como soletrar os nomes, é difícil. Perfeito, entregue. Senhora Presidente, eu posso fazer uso da palavra? Um minutinho, até a gente alcançar 17 votos. Vamos encerrar que já entrou em 17 e você fala depois, Nelson. Tudo bem, senhora Presidente. Encerrada a votação. 11 votos sim, 6 votos não. Está aprovado o projeto de lei de número 1487 de 2019, com substitutivo do... a complementação de votos do Nelson Barbuda. Aprovado o parecer. Item 5 da pauta, o projeto de lei 2732, de 2011, do senhor Arnaldo Jardim, que estabelece diretrizes para a prevenção da contaminação do solo, cria a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre substâncias perigosas e o Fundo Nacional para a Descontaminação de áreas órfãs contaminadas e altera o artigo 8 da lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. O voto do deputado Zé Medeiros foi entregue para o... Paulo Bengston, é isso? Que foi ao toalete. Oi? É o último item, senão a gente já passava para o próximo. Nelson, você quer falar enquanto o Paulo volta? É, eu só queria agradecer aos nobres pares, senhora presidente, pela aprovação do PL e dizer que nós estamos num país livre onde nós representamos o povo brasileiro nesta Casa de Leis. Então, se a maioria decidiu pelo PL, é porque a maioria do povo também quer a aprovação do PL, desde que nós somos os representantes do povo brasileiro. Eu acho gozado que quando o pessoal esteve à presidência desta comissão, eles não fizeram o que eles querem fazer agora. Eu não sei por que eles não fizeram um projeto, se é que a senhora protege a comissão, como tem sido acusada, que eu não vejo nada disso. Vejo na senhora, em excelência, uma democrata que acata o regimento e é agredida quase sempre por estar protegendo os seus pares. Não existe esteus pares. A senhora é presidente de uma comissão onde todos são ouvidos e todos os assuntos são pautados e a senhora tem agido com extrema lisura, coisa que eu desconfio. Se alguém estivesse aí, iria ser desta maneira. Portanto, senhora presidente, parabéns à democracia. Estamos em um país livre e a vontade, o gosto das pessoas tem que ser respeitado. Se tem gente que não gosta de pássaros na gaiola, tem centenas de milhares que gostam. A maioria venceu, a maioria votou e nosso projeto de lei foi aprovado. Portanto, mais uma vez, a democracia impera no governo que nós fazemos parte. Muito obrigado, senhora presidente, e parabéns pela condução dos trabalhos nesta comissão. Obrigada, Nelson. Presidente. O Paulo Bengston já voltou? Deixa ele só ler o parecer do projeto 2732, e a gente abre a discussão. É o parecer do Zé Medeiros, que pediu que ele fizesse a gentileza da leitura. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Paulo Bengston, o arauto da Semades, na ausência dos... Sei que o nosso José Medeiros está em outra comissão neste momento. Então, é o projeto número 2732, de 2011, que estabelece as diretrizes para a prevenção de contaminação do solo e cria a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre substâncias perigosas e o Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas e altera o artigo 8º da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. É um projeto do nobre deputado Arnaldo Jardim, com o relator deputado José Medeiros. Vou ler o voto, senhora presidente. Cabe a esta comissão apreciar os aspectos associados à política e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente e Legislação de Defesa Ecológica e Desenvolvimento Sustentável, entre outros temas. Estamos integralmente de acordo com os argumentos e as propostas apresentadas pelo primeiro relator, que nos antecedeu nesta Semades. Em respeito e homenagem ao competente trabalho realizado pelo deputado Carlos Gomes, reproduzimos aqui o seu parecer. A proposição que comento supre inegavelmente uma lacuna legislativa sobre o tema, ordena as ações necessárias para o seu enfrentamento e define a responsabilidade e competências dos agentes públicos e privados na identificação, gestão e reabilitação de áreas contaminadas. O estabelecimento de uma lei geral de âmbito nacional vem ao encontro do interesse público e do atendimento ao preceito constitucional de encontro do interesse público e do atendimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à assadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O país não possui ainda um sistema integrado de gestão de áreas contaminadas que permita ao poder público em seus três níveis federativos gerir, controlar de forma eficiente o acesso público a essas áreas e garantir a segurança da população. O marco normativo vigente é a resolução do CONAMA 420-2009 alterada pela resolução 460-2013 que tem como enfoque o estabelecimento de critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas. Adicionalmente, estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental das áreas contaminadas em decorrência das atividades antrópicas. Na falta de um sistema nacional, diversos estados vêm estabelecendo leis e sistemas de prevenção e gestão próprios. Notadamente, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, são pioneiros nessa área. A ausência de uma política nacional de gestão de áreas contaminadas também gera graves lacunas administrativas que dificultam a gestão de informação, a prevenção de novas contaminações e de acidentes. O estabelecimento de regras gerais nacionais ampliará a capacidade do Estado de intervir de forma eficiente e irá consolidar o entendimento sobre a importância do tema e a aplicação de boas práticas dessa gestão de áreas contaminadas em todo o território nacional. Do ponto de vista da segurança da população, a implantação de um sistema eficiente e transparente é fundamental para garantir a sua segurança, especialmente em áreas de expansão de zonas urbanas e metropolitanas de grandes centros urbanos, onde a ocupação de novas áreas ocorre de forma pouco ordenada, sem a verificação dos usos anteriores. Também irá gerar segurança jurídica para os empreendedores, que poderão contar com a informação sobre o histórico de eventuais contaminações ocorridas em determinadas áreas, além de conferir maior previsibilidade sobre as obrigações, etapas e prazos necessários para a reabilitação das áreas. Diante da importância do tema, optei por adotar como texto-base o substitutivo proposto pelo nobre deputado Antônio Bauham, aprovado na Comissão de Desenvolvimento, que apresenta um conjunto de soluções mais compatíveis com as melhores práticas e os marcos legais estaduais vigentes sobre o tema. Além de prevenir a contaminação direta e indireta da população, essas medidas propostas no substitutivo também viabilizam a rápida identificação e realização das ações preventivas por parte do Poder Público, para conter a disseminação e a exposição das pessoas aos agentes contaminantes. Dentre essas melhorias, destaca-se o aprimoriamento das etapas do processo de gestão nas áreas contaminadas, com a previsão do estabelecimento dos valores de referência para classificação quanto à comunicação pelos órgãos ambientais dos Estados e Distrito Federal sobre a supervisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O detalhamento das etapas e do gerenciamento das áreas permite à sociedade, empreendedores e aos órgãos ambientais maior segurança e previsibilidade em relação a prazos, custos e responsabilidades. A melhoria do processo de gestão amplia a possibilidade e a segurança física e jurídica para a reutilização das áreas, reduzindo riscos à saúde pública e de futuros questionamentos jurídicos. Faço coro as palavras do relator da CD e CS ao discordar da criação de um novo tributo, conforme proposto no texto inicial, a incidir sobre o refino e utilização de petróleo bruto para fins de fabricação ou importação de mais de 40 substâncias químicas. Esta medida se mostra pouco razoável, não só diante da elevada carga tributária do país, mas principalmente pelo efeito sistêmico que uma contribuição dessa natureza teria sobre os diversos setores da economia. Taxar o petróleo e as substâncias químicas que servem de insumo para uma infinidade de cadeias produtivas, desde medicamentos até fertilizantes, possuem um efeito danoso e não contribui para a melhoria da competitividade da indústria nacional. Por fim, ao analisar o texto e ampliar o debate sobre os setores interessados no tema, foram identificados ajustes a serem promovidos no texto, com o intuito de conferir maior clareza às responsabilidades dos diferentes agentes, assim como promover adequações redacionais e de técnica legislativa. Dentre esses ajustes está o estabelecimento do nível tolerável de risco à saúde humana, conforme o inciso 15 do artigo 6º da resolução do CONAMA 420, de 2009, acolhendo as sugestões do setor imobiliário, introduzindo a figura do reabilitador voluntário, pessoa física ou jurídica, que voluntariamente adquire um imóvel contaminado para reabilitá-lo para fins imobiliários. Com a definição legal deste agente, que hoje já existe na prática, nosso arcabouço legal pode tratá-lo de forma diferenciada, oferecendo maior segurança jurídica para a sua atuação, estimulando e incentivando a reabilitação de áreas contaminadas. Para estimular a reabilitação voluntária, estamos propondo incentivos a saber, preferência nas análises das etapas do gerenciamento pelo órgão ambiental competente, com prazo definido de análise para cada etapa do processo, fontes de recurso para desenvolvimento das etapas de análise, investigação, caracterização e extensão das contaminações de risco à saúde humana, linha de financiamento com taxa de juros subsidiado para implementação do plano de intervenção e execução do monitoramento para encerramento e isenção fiscal. também foram promovidas adequações ao texto à lei do Estado de São Paulo, lei número 13.577 de 2009, que tem servido de referência para as demais leis estaduais. Dentre as adequações está a melhor identificação dos responsáveis solidários pela prevenção, identificação e gerenciamento de uma área contaminada. Procurei deixar claro que a responsabilidade pela avaliação preliminar em áreas com potencial de contaminação é de responsabilidade do responsável pela solicitação e alteração do uso do solo junto ao órgão ambiental. Alguns ajustes de procedimento foram propostos para adequar o texto à realidade prática dos operadores da lei, em especial alguns aspectos associados ao processo de monitoramento que uma vez não constatava, não constatada nenhuma situação de ultrapassagem dos valores de investigação poderá ocorrer simultaneamente à sua reabilitação para uso declarado. Pelas razões expostas, apresento voto pela aprovação do PL 2732 barra 2011 na forma de texto substitutivo que submeto à elevada consideração dos nobres colegas, Sala das Comissões, 5 de outubro de 2021, relator Sr. José Medeiros. Lido o relatório, Sra. Presidente. Em discussão, o parecer do relator. Alguém queira discutir a matéria? Presidente. Pois não, Ricardo. Eu queria saber se cabe vistas ao projeto. Cabe. Eu gostaria de pedir vista e dizer quanto à fala do deputado Nelson Barbuda, posso comentar? Você foi citado? Não sei se você foi citado. Acho que não. Não, mas era só para poder usar a palavra. Na verdade, a gente queria encerrar a sessão já que você pediu vista, Ricardo, porque a gente tem esvaziada a sessão, não tem mais ninguém aqui. Inclusive, ser um animal não é coisa, está ao contrário. acho que você podia inverter. Eu vou mudar depois. É para dar efeito para chamar mais atenção. Mas dá um pouco de problema na visão. Eu estou invertido. Chama mais atenção. Você está dizendo que, na verdade, animal é coisa, porque está invertido, entendeu? Dá mais atenção. Ricardo, brincadeiras à parte, vamos deixar para a próxima sessão, porque o Nelson não está mais. Eu estou quase... Eu estou com problema sério aqui na minha bexiga que está lotada e não tem ninguém para presidir a sessão. Então, se você for falar, existe uma grande chance de... Corre lá, corre lá. Pode ser? Você me autoriza? Obrigada. E aí, eu queria pedir para a deputada Joane Wapchana que considerasse a possibilidade da audiência pública do requerimento 70 ser transformada em seminário devido ao número elevado de expositores. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e equivoco para a quinta-feira, dia 7 de outubro, às 13 horas, reunião extraordinária de audiência pública para debater o PL 658 de 2021, que dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio de manejo biológico, on-farm, e para a quinta-feira, dia 14 de outubro, às 9 horas, reunião deliberativa extraordinária para apreciação da pauta a ser publicada. Está encerrada a presente reunião. Obrigada. Obrigada. Obrigada.